Música Antes de começar esse vídeo, vou dar um mergulhinho maroto Eu não sou de ferro e eu mereço, parti o mergulho Música Sempre digo que outono é a minha estação favorita Temperaturas mais amenas, o azul do céu fica incrível As cores mudam, a cidade fica menos crowdiada É tão agradável que até pra comer é melhor Falando em comida, cara, eu tô cheio de fome Hora do almoço, partiu comer lança peróide Bora, Guilherme Camocar, assistindo aqui mais um vídeo Rio for Food Partiu Música 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 Já energizado no mergulho, chegamos aqui no Teva, restaurante vegano aqui em Ipanema E tem uma pegada bem moderna Vocês vão ver aí várias comidinhas gostosas que a gente vai pedir E claro, tô cheio de fome e partiu comer lança Música 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 Pegando aquela colinha madura Música 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 Pelo gosto, eu acho que é maracujá Música 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 Bem gostoso, bem cíclico, quase não dá pra sentir o gosto da relancia. E agora vamos para os pratos. Tem ragu de lentilha e uma saladinha Thai aqui, que tá com a cara divina também. Então vamos pra degustação. É delicioso. Tem alguma coisa aqui que eu tô sentindo aromática que eu vou descobrir o que é. Mais uma vez aqui pegando a colinha, ó. Salada Thai mamão verde broto de moyashi, palmito, pupunha, pepino, cenoura, pimenta de dedo de moça, coentro, amendoim e vinagre asiático. Acho que foi esse gostinho aí diferente que eu senti. Cara, saladinha bem refrescante, uma delícia e uma boa entradinha aí já pra começar os trabalhos gastronômicos. Vamos agora aqui pro prato principal. Ragu de lentilhas verdes, levemente apimentada com mini cenouras defumadas. E uma couve salteada no alho, molho de tahine, limão e coentro. Tá com a cara muito boa. Delícia. Nossa. Lembrando que aqui o Thelma não é um vegano careta né cara, é um vegano bem moderno. E o chefe aqui, ele faz, cara, criações incríveis que... Você nem parece estar comendo comida vegana, é uma coisa assim incrível mesmo, maravilhosa. Trato de muita cor, muito sabor. Os melhores veganos da cidade com certeza. Chegou aqui a hora da sobremesa, baclava, que é um doce grego, baclava de noz, amêndoas, calda cítrica, creme de flor de laranjeira, sorvete de halva, alva, farofa de pistache, creme de tâmara. Deve estar uma delícia. Vamos degustar essa criança. Nossa. Que espetacular. Bem quentinho, crocante com as nozes dentro. Que delícia. Hummm. Vamos provar o sorvetinho. Sensacional. Nossa. Hummm. Tô levando aqui um kombucha com alfazema, com lavanda né. Lavanda de alfazema, que é a infusão de alfazema. Nossa, delicioso. Lembrando aqui ó, ela não é engarrafada, ela vem nessa torneira aqui ó. Beleza. Deliciosa, retranscante. Quanto degusta aqui um sorvetinho crocante. Hummm. Gente, melhor sorvete. Não consigo nem falar. Ó galera, não é propaganda não, mas o sorvete Itália de casquinha, sabor crocante, é um dos melhores. É um dos melhores. Então, a gente vai finalizando aqui o vídeo. Cara, Teva é incrível, restaurante vegano aqui em Ipanema. E eles tem uma pegada assim, moderna. Tratamento justo com os funcionários, então eles estão investindo em curso de inglês. Mas eu reparei aqui. Alguns garçons já estão falando inglês fluente, porque a clientela aqui tem bastante estrangeiro. Então é bem legal. E eles também prezam pelo consumo sustentável. Produtos orgânicos, produtos diretamente dos fornecedores, produtores locais. Então é bem legal essa proposta aqui. Não é só um foco no lucro, né? Então tem essa proposta justa aí do ganha-ganha, né? De ambas as partes estarem se privilegiando e se beneficiando. Galera, lembrando que o Teva, ela tem a pegada de você compartilhar os pratos. Porque vem bem porcionado. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, curta. Compartilha esse vídeo com amigos e familiares. Deixe qualquer comentário aqui. E te vejo na próxima aventura gastronômica. Fui!